Pouca gente sabe, mas corantes e conservantes presentes nos cosméticos podem causar severas reações alérgicas. Para saber por que ocorrem, como identificá-las e, claro, tratá-las, preparamos uma matéria que você confere agora mesmo. Um dos tipos mais comuns de alergista relacionado ao uso de cosméticos. Batons, esmaltes e outros itens de maquiagem podem causar diversas reações no nosso corpo. Os sintomas da alergia, eles costumam aparecer com uma vermelhidão na pele, uma sensação de coceira, que pode se seguir a uma descamação da pele. E pode acontecer também surgimento de bolhas em casos mais intensos de alergia. A pele não é o único local que esses sintomas se manifestam. Quando você tem uma alergia de cosmético no rosto, é comum você ter também uma vermelhidão nos olhos, uma conjuntivite alérgica. E, além disso, pode desencadear alguns quadros de rinite alérgica. Pode haver outros sintomas que não só na pele. Não existe cura para alergia. O indicado é procurar ajuda médica para identificar a causa da reação. Uma anamnese clínica bem feita, né? Conversar muito com o paciente para tentar descobrir qual a causa da alergia. E existem alguns testes. Em geral, é o teste de contato, que a gente chama de PET-TEST, que ele é aplicado nas costas do paciente em geral. Existe uma bateria nacional padrão, são testadas 30 substâncias e mais 10 substâncias de cosméticos. A dica é fazer o teste antes de comprar certos produtos. Eu descobri que eu gostava muito de me maquiar e comecei a usar o lápis. E aí eu vi irritação no meu olho e a coceira, lacrimejando. Aí daí começou. Na verdade, como eu tenho uma pele sensível, eu sempre procuro usar protetores solares. E eu tenho tido várias reações adversas, né? Em que a minha pele fica ressecada, né? Em vez de fazer o efeito devido, resseca a pele. E para provar que isso é tão comum quanto a gente imagina, a gente está aqui com a Rochelle Silveira, que é arquiteta e que passa por esse problema desde muito tempo. Rochelle, quando foi que você descobriu que era alérgica a cosméticos? Eu utilizava todos os cosméticos. Utilizava esmalte, shampoos, maquiagens. E não havia apresentado nenhum tipo de alergia. Há cinco anos atrás, um dia eu tive uma crise alérgica muito forte. E aí fui para a emergência, não se sabia o que era. Deram um antialérgico. E aí de lá começou uma empreitada atrás do problema. Fui na dermatologista. Foram feitos vários testes. E por fim, eu terminei na alergologista. Com uma lista bem longa de produtos aos quais eu era alérgica. É possível encontrar produtos específicos para quem tem alergia. Eles são conhecidos como produtos hipoalergênicos. Esse é uma opção de hidratante que eu utilizo há muito tempo. E que foi um achado no mercado. Porque além dele ter um custo-benefício bom. Ele teve uma ótima aceitação na minha pele. Ele não me causou nenhum tipo de irritação. Ele não tem cheiro. E o segundo produto foi esse sabonete aqui. Sabonete de rosto. O cuidado com a pele é essencial. Apesar de você ter grupos alérgicos a cosméticos. Você pode sim utilizar produtos. Por exemplo, para prevenir acne. Para tratar uma pele oleosa. E essa é uma das melhores opções do mercado. Na minha opinião. E é o que eu utilizo há muitos anos. Terceiro produto. Esses lenços de limpeza. Que acabam também um complemento ao outro. Exatamente. Você tem na bolsa. É prático. Você utiliza para limpar uma mão. Para limpar o rosto. Para tirar a oleosidade da pele. E para finalizar. Essa fumada. Me conta um pouquinho sobre ela. Ela é a querida do mercado. Eu acho. Porque quando você tem problemas de pele. Você tem uma sensibilidade. Não adianta você sempre correr para os antialérgicos. Uma opção é. Se teve uma irritação. Está tendo uma coceirinha. Utilizar essa fumada. Porque ela é indicada para irritação na pele. E ela não tem contra indicação. Bebê pode utilizar. Idoso pode utilizar. Inclusive está na boa. Essas foram as escolhas da Rochelle. Que você pode encontrar aqui na farmácia Pague Menos. Até a próxima. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL